Fala tropa do JJ, tamo ali juntão pra mais um vídeo aí pra vocês rapaziada, sejam bem-vindos ao canal João Jesus Colheiros canal de dicas e maneiras, mas agora a gente vai falar de algo maior, um bem maior rapaziada vamos falar sobre projeto social, rapaziada há um tempo atrás eu fiz um vídeo pedindo a vocês ajuda pra um projeto da minha família aqui, da igreja Videira, que tem um projeto chamado Mãos, né? projeto Mãos, onde várias crianças carentes aqui da comunidade, vizinhas aqui onde a gente mora a igreja tem ajudado com várias coisas rapaziada, aula de jiu-jitsu, tirando as crianças de repente de uma situação complicada vocês sabem como é que é a comunidade, como é que funciona, então tira as crianças das ruas criança vai pra escola, sai da escola já vai direto pra lá, treinar jiu-jitsu uma criança, uma menininha faz um balé, mano, tem várias paradas maneiras lá ajuda com alimentação, lanche, cesta básica, esse tipo de coisa então eu pedi ajuda da galera aqui, a galera caiu pra dentro, vários amigos aí fez doações, ajudou o Brasil inteiro, a galera gosta de mim, cai pra dentro mesmo quando eu peço mesmo então vou pedir mais uma vez a vocês, porque eles estão com um projeto muito top agora que a minha madrinha, ela conseguiu galera, uma pediatra pra tá fazendo os cuidados lá com as crianças uma vez por mês então ela precisa de um local especial pra poder tá cuidando, pra poder tá fazendo essas consultas né, com essas crianças uma vez por mês lá e eles estão levantando fundos né, doações pra poder tá levantando esse local pra poder ter esse acompanhamento aí então é algo bem simples, mas eu sei que vocês vão ajudar, vão cair pra dentro então vou tá deixando o contato aqui ó, o contato aqui da minha madrinha, é só entrar em contato e vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, é, onde você possa fazer essa vaquinha aí, onde você possa fazer essa, essa doação, valeu e também vou deixar o Instagram deles aí na tela pra vocês agora e vou deixar o Instagram, o link do Instagram também embaixo na descrição do vídeo aí pra vocês seguirem eles lá e acompanhá-la o projeto, ver que é de verdade né, que não é algo, sei lá vocês vão ver que é tudo real, que realmente eles ajudam várias pessoas lá né eu mesmo vou precisar, tem duas crianças em casa, vou precisar tá levando lá nessa, nesse, nessa, como é que fala? nessa pediatra aí né, e é isso aí rapaziada, muito obrigado aí a todos, mais uma vez amanhã vou tá lançando um videozinho pra vocês top aí, ajudando, ensinando como sempre, valeu tamo ali juntão, obrigado de coração, entre e contato aí hein, quero ver hein, valeu rapaziada o projeto mãos nasceu no meu coração há muitos anos, na verdade, desde a infância eu percebi que era vocacionada a desenvolver obras sociais com o tempo, oportunidades foram surgindo para que isso se concretizasse nesse momento, tive certeza que essa era a minha vocação hoje, com 16 anos de projeto, o projeto mãos é desenvolvido na igreja videira do vale que nos cede o seu espaço e estrutura o projeto mãos, ele atende a crianças e adolescentes carentes da região oceânica de Niterói através do voluntariado, nós conseguimos oferecer oficina de dança, jiu-jitsu, reforço escolar, maquiagem, alimentação e uniforme a dança, além de trabalhar a musculatura e coordenação motora promove concentração, melhora a autoestima, socialização e disciplina uma vez eu li uma frase que mexe muito comigo ela fala o seguinte é melhor construir crianças fortes do que consertar homens quebrados a partir desse momento eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ajudar a construir crianças fortes quais seriam os meus talentos e o que eu poderia contribuir com essas crianças e daí então veio a ideia do curso de maquiagem e o reforço escolar o reforço escolar é uma etapa essencial do ensino de qualquer estudante muitas vezes o que é abordado nas aulas regulares não é suficiente para o aprendizado e é nessa hora que o reforço faz toda a diferença na vida do aluno a maquiagem tem um papel fundamental na autoestima através dela conseguimos expressar nossa melhor versão como é um ramo em constante crescimento a maquiagem também tornou-se fonte de renda para muitas meninas que desejam alcançar sua independência financeira entrei nesse projeto para abençoar essas crianças passando um pouco do que eu aprendi do jiu-jitsu mas acaba que hoje eu sou mais abençoado do que abençoar essas crianças acabou que eu voltei a treinar depois de muitos anos parado e tem sido uma honra para mim eu vejo a evolução dessas crianças no projeto não só na arte marcial mas como um ser humano porque a minha intenção aqui não é formar um campeão mundial eu quero formar que esses meninos se tornem homens pessoas de caráter que ele seja um bom pai, um bom marido um bom profissional, uma pessoa do bem muitos chegam aqui falando palavrão, falando besteira e o jiu-jitsu tem passado disciplina para eles a autoconfiança, o jiu-jitsu tem ajudado eles a vencer o medo deles e isso é muito bom muitos chegaram aqui meio rebeldes os porquinhos ficando mais centrados mais obedientes eu peço a Deus que esses meninos consigam vencer na vida consigam se tornar pessoas do bem tu és a luz que brilha sobre a escuridão tu és a paz que acalma todo o coração és o pão do faminto a força do aflito e nós somos teus pés e tuas mãos teus pés e tuas mãos teus pés e tuas mãos Obrigado.